E eu acabei fazendo a abertura do ano letivo da parte de verão dessa Universidade de Perú. E aí fizemos em outras universidades. E aí eu sugeri até que nós uníssemos algumas culturas e toquei com sul-africano, piano. Nós tocamos samba, milonga, com sul-africano de piano e foi muito legal. Então essa foi a primeira viagem que eu fui à Europa, foi em 2002. Depois eu repeti mais três vezes. Lá fora eles conhecem mais o nosso país aqui pelo samba, né? Não, sem dúvida. A bossa nova, a música popular brasileira, sem dúvida. Eles desconhecem a música regional do Rio Grande do Sul. Desconhecem a música sertaneja, desconhecem. Mas tenho falado com várias pessoas que vão para lá e tal. Eles têm o maior respeito e escutam com o maior carinho. Sem dúvida. Ficam numa curiosidade. O que é isso? Onde é que é isso? Eu até fiquei preocupado, porque a gente é acostumado com plateias um pouco barulhentas, principalmente nos bares nativistas que existiam no Rio Grande do Sul, não é? E a gente tinha até dificuldade em apresentar qualquer trabalho. E lá eu fiquei surpreso, porque quando eu de repente toquei a música e até o final ninguém falava nada, todo mundo em silêncio. Digo, será que tem alguma coisa errada? Mas ao contrário, muito interessante essa. Foi uma experiência muito boa. Tá bom. Vamos escutar mais uma? Vamos. Vamos lá. Sabe que nós estávamos numa turnê, agora até falando com um amigo meu, João Delmeida Neto. Digo. E o contratante, que nos tinha contratado para vários espetáculos no Mato Grosso do Sul, chegou e me abordou, não é? Por que vocês não tocam mais shots no Rio Grande do Sul, não é? Só tocam Tiamamê, Vaneira e Milonga. E eu sou do tempo do Rio Grande do Sul que tocava shots. E eu com medo de perder o contrato no primeiro, eu disse, não, eu toco muitos shots. Mas eu não sabia nenhum. E hoje com essa internet, pedi, liguei para o João Sampaio, ele me mandou uma letra, eu dei uma rebuscada, fiz um estribilho e criei um shot que eu vou tocar, que chama-se Na Querencia. E aí abri o espetáculo do outro dia com esse shot, ele adorou. Vai tocar mais um? Digo, não, só esse. Hoje, no outro dia a gente toca. Uma barra no nascente, um galo canto amildando, na madrugada clareando, baitecas em prontidão, uns campeiros que se vão, um churrasco já cortado, um fogo quase apagado, um silêncio no galpão, um cavalinho de pau, um guri de pouca idade, um petiço de verdade, um cachorrinho rabão, uma chaleira, um tição, uma lavadeira na sanga, um boi manso lá na canga e um rastro de água no chão. É na Querencia que me sinto à vontade, é o prazer da liberdade enriquecendo nossa vida. Na Querencia sinto amor por este chão, onde sorvo um chimarrão junto à chinoca querida. É na Querencia que me sinto à vontade, é o prazer da liberdade enriquecendo nossa vida. É na Querencia sinto amor por este chão, onde sorvo um chimarrão junto à chinoca querida. Uma figueira copada no costado da mangueira, uma barrosa leiteira, um apojo na manhã, no galho de um tarumã, um capão dependurado, esperneando já sangrado, ensanguentando a lã. Cheira os ventos e a fumaça, a chamina é do galpão, um arisco redomão, cabresteia no buçal, um cavalo no imbornal, galinhas catando milho, um relincho de potrilho e um retosso de bagual. É na Querencia que me sinto à vontade, é o prazer da liberdade enriquecendo nossa vida. Na Querencia sinto amor por este chão, onde sorvo um chimarrão junto à chinoca querida. Já tive campo. Tive gado fui feliz, já fui centauro pra defender meu país. Rasguei de arado o ventre destas coxilhas, repontei auroras ao lado dos farroupíneas. Peliei sozinho no fragor de mil batalhas, sempre lutando com o sol feito fornalha. Pesquei dourados nas aguadas desta lua, fui piás molando pelas calçadas da rua. Já tive tudo, hoje tenho quase nada, perdi os sonhos e quase tudo que era meu. Sou um fantasma prisioneiro na moldura, na sala escura da penumbra de um museu. Já tive tudo, hoje tenho quase nada, perdi os sonhos e quase tudo que era meu. Sou um fantasma prisioneiro na moldura, na sala escura da penumbra de um museu. Uê, uê-ra-uê, uê-ra-uê, uê-ra-uê Uê-ra-uê Sou o próprio tempo, que o tempo não dá conta E o futuro do presente ele desconta Sou chuva fina, brisa mansa e ventania Eu faço a noite, dou um sol infre no dia Me vejo gaúcho no espelho destas sangas Sentindo o vento perfumado de pitangas Virei as folhas de um livro nunca lido Fiquei passado de um presente já vivido A luz da lua rasga a noite e ela brilha Faço do canto um acalanto pra minha filha Pois sou hoje, o amanhã e já fui ontem Morro poente pra renascer o horizonte A luz da lua rasga a noite e ela brilha Faço do canto um acalanto pra minha filha Pois sou hoje, o amanhã e já fui ontem Morro poente pra renascer o horizonte Já tive tudo, hoje tenho quase nada Perdi os sonhos e quase tudo que era meu Sou um fantasma, prisioneiro na moldura Na sala escura da penumbra de um museu Da penumbra de um museu Na sala escura da penumbra de um museu Que beleza, tio Quantos CDs de carreira tem o Chirozinho? Eu tenho seis CDs Um paralheiro que tenho Foi o primeiro CD que eu gravei Aliás, era LP naquela época Long Play, não é? Long Play É Aí era o... Um paralheiro que tenho Depois foi... Semo dessa época, né? Gaúcho, Tempo e Memória É, mas que bom Que bom Gaúcho, Tempo e Memória Depois foi o Sem Fronteiras Nos Bretes da Vida Chirozinho canta o Pajador Não é? E depois... Não, foram cinco CDs Depois tem mais um outro aí É uma outra história aí Então, mas na realidade são seis CDs E tu tá, a gente tá com dois CDs aqui Sim Esses tu tá trabalhando eles agora É, esses CDs são os... Os dois mais recentes que eu gravei, não é? Depois acabei deixando um pouco de lado Nas gravações Até tem uma segurada E porque fiz um algum outro trabalho diferenciado Outra história aí E essas músicas que tu tem nos apresentado agora aqui Fazem parte desses... Desses dois CDs, é Tchê Diga Quem são os teus parceiros de composição mais frequentes? Com quem que tu compõe? Quem é a tua turma? É, tem muitos aí Na realidade, com quem eu gravei mais, mais temas poéticos Foi o João Sampaio João Sampaio da Silva e tá aqui Onde as primeiras composições, as primeiras letras Aliás, foram minhas Mas as registradas em CDs foram do João Sampaio Ele foi um dos grandes parceiros O Celino Viçosa E mais alguns outros poetas Marcos Aquino De Itaqui E algumas pessoas O Lucianel Algumas coisas fizemos juntos E mais ou menos é Tá nessa linha da música crioula Tchê Ao longo dos teus 20 anos de... Mais de 20 anos de carreira Tu participaste de diversos festivais Premiado em vários Na tua opinião Qual é a importância dos festivais de música No Rio Grande do Sul? Olha, sem dúvida nenhuma O Festival do Rio Grande do Sul É um cenário Justamente Para... Foi um cenário criado justamente Para dar espaço para o artista rio-grandense Veja quantas revelações, hein, Cachoeira Eu te assisti, por exemplo Na quarta coxilha de Cruzalta Cantando uma música junto com o Luiz Carlos Borges Tu lembra daquela música? Lembro Quem sou eu? Diálogos antes da morte Isso aí Quem vem lá detrás da trincheira Sou eu Com minha bala certeira, não é? Então, tu veja bem Os festivais do Rio Grande do Sul Tiveram e têm um papel muito importante Ele... Em determinado momento do festival A criação Pelo menos no meu parco entendimento É que justamente foi para dar lugar e espaço Para tirar aquela música que estava no gueto Que ela estava vilipendiada, de certa forma Nos bailões, lugares de categoria duvidosa Que a música desfilava no Rio Grande do Sul Em algum lugar que não era Os salões aristocráticos Não era revestida, por exemplo Com a cultura que nós temos hoje E foram criados, como a Califórnia da Canção Para trazer essa música Os festivais deram uma certa classe à música Perfeitamente Ela fez esse diferencial dos festivais E depois foi usada essa canção também Em determinado momento Os festivais foram criados Para dar notoriedade aos municípios Tanto que tu lembra Chegava uma época Chegava a ter dois festivais no final de semana Cantava num, ia para cantar no outro, etc, etc E depois acabou Ficando alguns festivais no Rio Grande do Sul Mas eu, sem dúvida nenhuma Vamos aparar essas arestas Vamos esquecer Esse lado só de notoriedade ao município Mas que realmente A criação dos festivais Foi um grande No meu entendimento Um grande espaço aberto Para o músico do Rio Grande do Sul Isso aí Tia Jiruzinho E os planos para o futuro, hein? Como é que está? O que que tu está planejando, hein? O futuro, na realidade Não pertence a nós O presente é tão importante Para ser vivido Que a gente acaba, às vezes Fazendo tantos planos para o futuro E acabamos esquecendo o presente Já que o passado também Não nos pertence Eu estou cantando Estou tocando Estou fazendo um pouco desse trabalho Resgatando, de certa forma Que nem tu falaste O Noel Guarani Até para não cair nesse ostracismo total Para que novas gerações Acompanhem esse tipo de trabalho Tanto o Jaime Caetano Brown Apesar deles terem uma luz muito grande Mas às vezes a necessidade De se trabalhar determinadas pessoas E tantos outros Que nós temos no Rio Grande do Sul Que já partiram dessa para outra Eu acredito que nós temos um compromisso Com esses colegas Apesar de a gente ter que levar Nossa carreira adiante Sem dúvida nenhuma Eu acredito que alguma coisa A gente tem que resgatar Então eu estou fazendo esse trabalho Como tu falei Eu estou deixando que as coisas fluam Com naturalidade Sem barreiras idiomáticas Sem barreiras também Temáticas Me resta te agradecer Foi uma grande alegria Te receber aqui no Galpão Nativo Olha, eu que agradeço Se para ti está bom como anfitrião Para mim como convidado Muito melhor Beleza Vamos fazer um rápido intervalo E na volta Tem mais Galpão Nativo 30 anos de cultura nativista